A Rua, aqui é Selene de Eckert, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da Mesa Radiônica Xamânica do Instituto Aguadorada. Hoje iremos fazer uma meditação do livro Invocação dos Deuses, explorando o poder dos arquétipos masculinos, de Kala Troupe. Para fazer essa meditação com o Deus Krishna, você pode fazer em qualquer época do ano. O incenso é sempre um bom começo com as divindades hindus. Procure uma fragrância doce como o jasmin, que vai agradar Krishna. Acenda uma vela amarela ou azul e coloque-a a uma distância suficiente para que não se apague quando você expirar com força. Contemple uma imagem do belo Deus azul, entoe seu mantra em voz alta ou mentalmente e ofereça-lhe um presente. Flores, uma tigela de leite ou simplesmente a fumaça de seu incenso. O presente mais importante é um coração aberto. Vamos começar com a meditação chamada Visualização para Beleza e Amor Espiritual. O mais importante neste exercício é silenciosamente sentir o poder penetrante e a boa vontade do divino. A experiência não é cheia de ação como algumas das outras visualizações que este livro contém, mas nos induz a uma percepção suave do amor que se manifesta no mundo. Sente-se com as pernas cruzadas perto da vela. Feche os olhos. Imagine que está sendo banhado por uma luz azul brilhante, quase índigo. Visualize-a tão brilhante que quase pode tocá-la. Suas partículas parecem grossas e movem-se muito rapidamente. Inspire e expire esta luz, concentrando-se na área do seu terceiro olho, garganta e depois coração. Você deve experimentar um sentimento de antecipação cheio de paz ou até de exaltação. Afinal, você está prestes a encontrar um Deus do Amor vivo. A sua frente, a luz começa a coagular-se. Lampejos de ouro passam através dela e cada vez que isto acontece, a solidez da formulação aumenta. Pouco a pouco, o Deus aparece no aspecto que mais o atrai. Veja Krishna na forma que você preferir, com sua visão interior. Caso ele lhe apareça como uma criança, como um belo jovem, um homem adulto, um guerreiro, ou em um modo mais abstrato, como luz inteligente, sinta a alegria e o amor que emanam dele. Você reconhecerá imediatamente o contato verdadeiro com Krishna, sentindo a felicidade e o amor que lhe serão infundidos. À medida que sua percepção de Krishna tornar-se mais intensa, procure ouvir sua flauta. Essa música celestial leva a alma para mais perto de Deus e encanta até mesmo os cínicos mais empedernidos. Se você imaginou luz inteligente, perceba as miríades de formas dentro dela, o potencial que ela tem de manifestar-se como um avatar de carne e sangue. A compaixão determina que Krishna tome um corpo de vez em quando ou que se apareça na consciência da humanidade, revestido de um, a fim de assegurar-nos do depósito de amor divino que jamais pode secar. Isto é necessário de tempos em tempos para irrigar nossa fé ressequida. Observe a elegante fluidez do corpo de Krishna, quase feminino em sua forma, os olhos sombreados e o olhar infinitamente compassivo. Seus olhos são suaves como os de um corso, sinceros e penetrantes. Que combinação de opostos! Sim, eles se harmonizam com muita beleza. A beleza é certamente o traço que caracteriza Krishna. Entre suas sobrancelhas, ele traz uma marca vermelha na forma da letra U. Ela vibra com luz, a cor do sangue, um recurso que Krishna não tem medo de irradiar. Ele sabe que a morte é uma ilusão e destruiria o mundo para provar que não haveria necessidade de medo caso essa ilusão não fosse necessária para nosso desenvolvimento. Seus lábios, igualmente vermelhos, curvam-se em um doce sorriso. Aproxime-se do músico celestial e sinta o amor e a beleza que o cercam e que infiltram nossa vida em todos os níveis. Ao concentrar-se nesta unção celestial, ofereça a Krishna uma dádiva. Seja ela uma flor, uma tigela de arroz ou, melhor ainda, sua devoção sincera. Não se esqueça que o objetivo deste exercício é aumentar seu amor e sua percepção espiritual das forças positivas do cosmo. Portanto, concentre-se na pura beleza de Krishna até realmente senti-la. Sintonizando-se adequadamente, você logo deverá sentir-se virtualmente delirante, como se estivesse apaixonado. cascatas de luz purificadora parecem cair sobre você. A sujeira e os entulhos de mágoas e medos passados parecem ser lavados de seu corpo em cachoeiras astrais. Assim como a sensação da inutilidade, da mortalidade. A medida que a luz o inunda, você se torna mais consciente da realidade dos deuses, manifestações da mesma fonte essencialmente benevolente. Isso traz um sentimento de profundo alívio, pois todos sabemos como é bem difícil manter uma crença espiritual em meio à monotonia da vida diária. Entretanto, com esta percepção, compreendemos que nada, nada na verdade é monótono. Tudo, por mais mundano que pareça, é uma manifestação de Deus e pode ser compreendido em nível simbólico ou mágico. Banhe-se nessa luz estimulante pelo tempo que desejar, usando-a para lavar quaisquer questões particulares que o estiverem incomodando. Revele tudo, por mais trivial ou impróprio que pareça. Krishna pode ver tudo de qualquer maneira. Portanto, não há motivo para esconder as vicissitudes de sua alma. Você pode expô-las a essas vigorosas águas espirituais e observá-las sendo varridas, esperando que a situação original fique totalmente limpa. O maravilhoso é que você pode fazer isto em um ambiente totalmente compreensivo, destituído de críticas. A compreensão e a compaixão que emanam de Krishna são um emoliente contínuo, fazendo com que dores e erros passados pareçam necessários, mas triviais. tudo parece insignificante diante deste grande amor. Não há necessidade de visualizar Krishna desaparecendo quando você terminar. Ele desaparecerá sozinho ou há esperança de que ele permaneça junto a você. para marcar o final da visualização, simplesmente abra os olhos se estiverem fechados e apague a vela. As reações serão diferentes em cada caso, mas uma coisa é certa. Quanto maior a frequência com que se contemplar este Deus, quanto mais fielmente o fizer e quanto mais entoar seu santo mantra, mais forte será seu elo com um dos repositórios celestiais da beleza e do amor espiritual. bem, aqui eu finalizo esse vídeo deixa aqui o seu comentário eu quero saber o que você achou eu até tinha postado esse vídeo anteriormente mas eu tinha utilizado um mantra que não cabia a Krishna e dois espectadores alertaram quanto a isso então decidi regravar bem, então deixa aqui seu comentário compartilha esse vídeo com seus amigos e deixa aqui o seu like para ajudar a fortalecer o canal e fazer com que esse conteúdo chegue até mais pessoas se você ainda não está inscrito no canal te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nada te aguardo no próximo vídeo mita eu honro todas as nossas relações